Eslogans para campanhas políticas. Como criar o seu? Como pensar em uma frase que realmente impacte seus eleitores e represente bem a sua campanha? É sobre isso que eu vou falar no nosso vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente esse vídeo no final para ver se você entendeu alguma coisa que eu falei aqui. Para quem não sabe, eslogan é uma frase forte, direta, que resume ou o candidato, ou aquela campanha, ou a mensagem que ele quer passar, mas principalmente o eslogan é algo marcante. Então, se você quer um bom eslogan, você precisa primeiro pensar em fazer algo marcante, algo que as pessoas ouçam uma, duas, três vezes e elas já lembrem por um longo tempo e aquilo fique na mente das pessoas e toda vez que elas ouvirem aquela frase ou lerem aquela frase em algum lugar, elas lembrarem de você. Existem diferentes tipos de eslogan. Existem eslogans que abusam da questão da rima, né? Que usam a questão da rima. Existem eslogans que usam a questão da crescente. Existem eslogans que usam a questão da comparação, da oposição. Mas todos eles, principalmente aqueles que são bons, são marcantes e são diferentes. Então você vê muita gente no interior fazendo aqueles eslogans assim, União por Dracena, que é a minha cidade. Renovação em Tupi Paulista. Sabe, é um eslogan que não diz nada, um eslogan que é feito por obrigação. Ah, eu tenho que ter uma frase ali para registrar a minha coligação ou eu tenho que ter uma frase para colocar nos meus materiais de campanha e eu crio uma porcaria dessa. Esse tipo de coisa que não tem nada de marcante, não tem nada que resume especificamente especificamente que traz essa história, esse posicionamento, essa coisa em uma única frase. Então, é um eslogan que, além de não ser criativo, ele é ruim. E quando eu falei dos tipos de eslogan, eu falei, por exemplo, do eslogan com rima. Tem um que é super conhecido, pelo menos para mim, que é um do PSTU, que ele usou em várias campanhas, que é contra burguês, vote 16. Então, o burguês rima com 16. E essa frase curta, que parece simples, ela traz um componente muito importante, que é a trajetória do partido, a bandeira do partido, o partido que é o dos trabalhadores unificados, que é um partido de extrema esquerda. Então, eles são contra os patrões, eles são contra o patronato. Então, assim, eles querem mostrar que contra o burguês, contra a elite, você vota neles, porque você é trabalhador, você tem que votar neles. Então, é um eslogan que usa a questão da rima, o burguês e o 16, mas que tem essa mensagem implícita, essa mensagem que resume toda essa trajetória do partido em uma única frase. Eu falei também dos eslogans de comparação ou de oposição. Tem um eslogan muito famoso que o Lula e o PT usaram na campanha vitoriosa de 2002, que é a questão da esperança vai vencer o medo. Então, ele opõe duas coisas diferentes, duas coisas opostas, e faz essa comparação, que é a oposição e o medo. Aliás, faz essa comparação entre a esperança e o medo. Então, ele coloca ali nessa balança, a esperança, porque ele estava se vendendo como a esperança, vai vencer o medo. O medo por quê? Porque na época existia um medo em relação ao PT, porque o PT era um partido de esquerda, dizia-se que o PT era um partido comunista, que não ia pagar a dívida com o FMI, que ia dar calote no FMI, que ia estatizar tudo, que não ia ter mais empresas privadas. Inclusive, na época, a Regina Duarte gravou um vídeo, a pedido do pessoal do PSDB, falando que tinha medo do PT, eu tenho medo do Lula. Então, ele trouxe todo esse componente daquela campanha em uma única frase, que ele diz, se eles têm medo, o resumo é esse, se eles têm o medo, a gente tem a esperança, ou seja, a esperança vai vencer o medo. Uma coisa opondo a outra, uma coisa comparando a outra, mas, novamente, uma única frase que resume toda uma história. E tem também o chamado uso da crescente. O que é uma crescente? É quando você junta duas frases ou duas orações, duas sentenças ali, dane-se o português, para você criar essa coisa do evolutivo, do a mais, do crescente. Um bom exemplo disso é o presidente Jair Bolsonaro com o slogan dele, que ficou famoso, que é o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, ele traz esse componente do Brasil, todos, aliás, Brasil tudo e Deus todos. Então, tem uma crescente ali. Você pode ver que o Brasil, Deus é maior que o Brasil, todos são maiores que o tudo, e tem essa composição dessas duas frases. Isso também é algo interessante de você usar, porque, assim, por mais que o slogan, o ideal é que ele seja curto, direto, rápido de entendimento, você vê das grandes marcas, a Nike, um slogan curto, direto, outras empresas, o McDonald's, amo muito tudo isso, é algo curto. mesmo quando você tem algo um pouquinho mais extenso, você dividir isso ao meio e ter essa crescente. Porque aí, por mais que a pessoa também, você viu que eu até confundi, né, quando eu fui fazer aqui, que a pessoa lembre do Brasil acima de tudo, a pessoa vai falar Brasil acima de tudo, se ela lembra do Deus acima de todos, é Deus acima de todos. Mas, mais importante, novamente, é que essa frase, esse slogan da campanha do Bolsonaro, ele tinha um componente, por causa do PT, o PT, segundo o Bolsonaro, atacava os valores da família, queria o casamento LGBT, queria acabar com as igrejas, queria aprovar o aborto, e o Bolsonaro tinha essa pauta totalmente oposta. Então, ele traz que o Brasil está acima de tudo, então, o nacionalismo, a questão patriótica, o país acima de tudo, acima do interesse partidário, dos interesses políticos, etc. E Deus, essa figura, que segundo a narrativa que ele cria, ou a narrativa que ele criou, que deu certo, afinal ele foi eleito, Deus que estava sendo atacado pelos comunistas, pela esquerda, acima de todos, todos nós, dos seres humanos, dos meros mortais. Então, mesmo nesse caso, você tem uma frase, ou duas frases, que reúnem, que fazem uma história por trás de uma campanha. E aí você vai falar assim, Lucas, beleza, isso aí eu já sabia tudo, mas como é que eu faço o meu, o meu slogan? Eu preciso criar um slogan. Primeiro que é assim, existe slogan que você vai usar na campanha, e se você quiser ter um pré-slogan para a sua pré-campanha, uma frase norteadora, algo que você vai usar, lembre-se que elas precisam ser diferentes, que elas precisam ser bem diferentes, aliás, porque senão você corre o risco de ser multado, ser punido por campanha extemporânea, por fazer campanha fora da hora, ou depois você nem conseguir, se for eleito, assumir o seu mandato, porque alguém vai lá te denunciar na justiça eleitoral falando, olha, essa frase que ele usou na campanha, ele estava usando ali na pré-campanha, então, olha, ele já estava fazendo campanha antes da hora, isso pode te dar problemas legais, então pense nisso, se você for ter uma frase norteadora, um slogan, a partir de agora, pense em dois, pense em um para a pré-campanha, e outro para a campanha. além disso, outra coisa que você pode, uma fórmula, que você pode utilizar para pensar na questão do seu slogan, é algo que eu uso, a primeira coisa que eu faço é criar uma nuvem de palavras, o que é uma nuvem de palavras? Não é só aquela coisinha bonitinha que passa nos programas de TV, e etc, ou que você vê em relatórios de mídias sociais e tal, é você colocar num papel palavras que resumem o sentimento do eleitor ou da história daquela sua campanha. Então, por exemplo, você vai colocar ali decepção, renovação, mudança, desespero, raiva, ódio, esperança, eu já falei, medo, e etc, Deus, Brasil, família, seja o que for, você vai criar essa nuvem de palavras, vai colocar ali no papel todas essas palavras que você acha que de alguma maneira representa ou você, ou a história de campanha que você quer passar, a mensagem que você vai passar, mas principalmente o sentimento do eleitor, aquilo que ele sente ou aquilo que ele anseia. Com essa nuvem de palavras, você obviamente vai tentar escolher as melhores, né, ou a melhor, aquela que mais vai representar a sua campanha, você ou o sentimento do eleitor, e vai colocar do lado palavras que possam ou rimar, ou fazer uma crescente, como a gente aprendeu, ou fazer uma oposição ou uma comparação do lado daquelas. mas é óbvio que tem que ter uma lógica, você não vai colocar renovação e, sei lá, fundição do outro lado, porque aí não vai fazer o menor sentido, você só buscar a rima, né, e é preciso que tenha uma lógica, então você colocou ali a sua nuvem de palavras, de palavras essenciais, da palavra-chave do seu slogan, do outro lado, coloque, busque palavras que rimam ou palavras que você acha que vai dar para criar uma crescente ou criar uma oposição, uma comparação e coloque do outro lado. Depois, numa terceira coluna ou numa outra folha de papel, você vai colocar o seu nome, o seu sobrenome, o seu nome de urna, o seu apelido, o número da sua candidatura, o nome do seu partido, a sua ideologia, socialista, comunista, seja lá o que for, para também de alguma forma você ter ali uma ideia ou que crie rima ou que crie oposição e comparação ou que crie essa crescente. A partir dessas três frases, dessas três palavras, dessas três colunas ou desses três pedaços de papel, você vai conseguir ali olhar e visualizar três palavras dentro de uma frase. E aí, isso tudo torna a construção do seu slogan muito mais fácil. E aí, você não vai precisar apelar para essa coisa de união por São Paulo, renovação por Belo Horizonte. Não vai precisar se apoiar em algo assim que não conta história nenhuma, que não é divertido, que não tem rima, que não tem crescente, não tem oposição, não tem nada ali, não tem uma mensagem ali. Então, com essas três palavras, você pode sentar e começar a rubricar ali uma frase. Esse é o método que eu utilizo quando eu vou criar o slogan de uma campanha e que eu estou passando aqui para você e que eu espero que tenha te ajudado. E aí, gostou do vídeo de hoje? Te ajudei a pensar um pouquinho no que é o slogan, nos tipos de slogan, como você pode ter um método ali para facilitar a criação do seu slogan? Eu espero que sim, espero que você tenha gostado, se não gostou ou se gostou, deixa seu comentário aqui, lembre-se de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar sua curtida para que eu continue empolgado para fazer as coisas aqui no YouTube, trazer aulas mais densas para você do que eu trago lá no Instagram, por exemplo, e eu espero que semana que vem você esteja de volta porque eu vou estar aqui e tchau!